E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com o mascote das Olimpíadas, 2016, e neste vídeo vamos aprender a colorir. Aqui os materiais que a gente vai utilizar é azul claro, laranja claro, laranja, azul real, o amarelo e o marrom claro. E a cor bordô. Vamos começar aqui dentro da boca, com a cor bordô, deve ser preto, mas o que está de bordô que eu acho mais legal, pode estar de formato circo, bem impressionado bem, bastante, o suficiente para não machucar a folha. Olha, com azul escuro, vamos colorir essas partes aqui do braço, você marque aqui todas as alturas, deixando a pontinha lá, que vai ser amarelo. E aqui também você, você faça aqui umas, tipo um Mzinho, vestir do mesmo jeito. Vou agilizar o vídeo aqui. Agora com o azul claro, vamos fazer aqui um detalhezinho aqui na frente. Agora com o laranja escuro, vamos pintar aqui dentro da orelha, aqui a língua e a perna até aqui. Marca aqui com o lápis. Agilizar no vídeo aqui, é bem, uma coloração bem simples. Com o laranja claro, você faz um detalhezinho aqui na perna. Dando a impressão de um degradê. Com a cor verde, eu me esqueci de mencionar no começo do vídeo. Vou colocar. Para você pegar a cor verde, lembrando que eu estou usando o lápis da Fábio Castel, da minha e com o lápis. Então você vai colorir aqui o rabo. Sempre formado em círculos. E por fim, a parte amarela, que é a cor predominante. Você, ao iniciar, você começa aqui marcando aquela parte onde fica o símbolo da Olimpíada. Agora você pode colorir todo o resto. Dedos, braço, corpo aqui, o dedo perto. Depois com a cor amarela. E por fim, a gente vai usar essas canetinhas aqui na Metro Line. Pago no Chrome. Elas são bem baratinhas e básicas. É só para fazer o detalhezinho aqui do símbolo da Olimpíada. Um azul. Você coloca aqui o nome Rio 2016. Como um detalhe é muito pequeno, não vai ficar muito legal não. Mas você faz aqui com um círculozinho. Depois você vem com o preto que eu estou usando aqui. Depois com o vermelho. Depois do vermelho, você usa a amarela aqui embaixo. Não vai ficar legal porque o detalhe aqui é muito pequeno. E por último aqui o verde. Aí é só para simbolizar mesmo o desenho. Um preto com azul. Trazendo até aqui. E por fim vem com o amarelo. Trazendo até essa parte aqui. E como é muito pequeno, não dá para ver o detalhe aqui. E até mesmo se eu fazer o bico aqui é 4 milímetros. Não vai ficar muito legal. Mas é só para simbolizar aqui essa parte. Aí caso você vai fazer, você pode fazer este desenho maior. O tamanho da folha toda. E assim você pode fazer este detalhe. Mais bem feito. Então pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se vocês quiserem o outro desenho desse rapaz aqui. Vocês deixem um comentário aí. Que é o outro mascote. Ah é, tem aqui o marrom claro. Vai fazer só o detalhezinho aqui. Compartilhe este vídeo. Deixe seu like. Se você gostou né. E se você quiser outro vídeo do outro desenho lá. Do outro bonequinho lá. Comente. Este desenho aqui como eu faço em todos. Vou fazer o speedy acho dele. Eu vou colocar lá no desenhos infantil. Na playlist desenhos infantil. Então é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Se você é novo no canal. Inscreva aí. Abraçar a todos. Tudo de bom sempre. E fique com Deus.